Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o desconforto do governo Lula com a ausência do Alckmin na cerimônia de posse do Sabino. Por que isso preocupou o Lula? Vamos entender esse assunto porque realmente é uma notícia boa pra gente. Essa notícia foi sugerida por Carla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo e se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, alguns dias atrás teve a posse do Celso Sabino como novo ministro do turismo. Você lembra a ministra do turismo que foi colocada pelo Lula no início do governo? Era aquela que teve encontro com o miliciano e coisa e tal, mas isso não fez ela cair, não. O que fez ela cair foi o fato de que ela saiu do governo, do partido dela, do União Brasil, brigado com outros deputados lá do União Brasil, e aí o União Brasil exigiu o ministério dela, do Lula, aí o Lula teve que tirar ela pra botar o União Brasil ali, né? E aí botou o Celso Sabino, que é do União Brasil, e o que se percebeu foi o seguinte, na posse dele, um dos ministros não foi justamente o Geraldo Alckmin e o pessoal demonstrou preocupação com isso. Qual que é a situação? A situação é que o Alckmin hoje é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. É o ministro, é mais um daqueles cargos que o Lula criou pra botar o pessoal ali, pra ficar, pra dar um gracejo pro pessoal, pra poder roubar um pouquinho, fazer umas licitações bacanas ali, só pra assentar o cara ali, né? E ele não foi nessa por quê? Porque ele tá sabendo que essa fritura que começou com a ministra do Turismo não vai ser a última, né? O Lula tá planejando fritar vários outros ministros e até criar novos ministérios pra tentar abrigar o pessoal do Centrão, né? E com isso vai ter que diminuir cargo de um monte de gente e o Geraldo Alckmin é uma dessas pessoas que tem tudo para ser rifada nessa história, né? E bom, qual que é o problema disso? Não tem problema disso nenhum, a não ser que livra o Geraldo Alckmin pra buscar algo maior, que é o impeachment. Então, esse é o ponto positivo da história. Parece que o entorno do Alckmin, lá o pessoal do PSB e coisa e tal, ficou chateado e coisa e tal, porque o Lula, no final das contas, o PSB, que faz chapa com ele, né? Vice-presidente da República, o PSB tá meio que colocado num escanteio no governo, né? O Lula botou um monte de gente do PT e ao invés de tirar as pessoas do PT, ele tá tirando o pessoal do PSB. Então, o pessoal do PSB não tá muito satisfeito, o Alckmin não ficou muito satisfeito, no final das contas, essa é a situação. E quando o Alckmin não está satisfeito com o Lula, eu fico mais feliz. Porque eu sei, o Alckmin não é nenhuma maravilha, o Alckmin também é tão ruim quanto o Lula. Mas, o fato de tirar o Lula e botar o Alckmin já dá uma chance maior de a gente fazer um segundo impeachment e tirar o Alckmin também. Já fica um pouquinho mais fácil a coisa, né? E mesmo que não fique isso, é o que eu falo pra vocês, em termos econômicos, cara, a gente já meteu o pé na lama, o governo brasileiro já vai explodir de tamanho agora nos próximos meses, quando chegar ano que vem que acabar o teto de gastos, que o governo puder gastar à vontade, ano que vem vai ser uma festa pro Lula. E o grande medo meu não é isso, isso eu acho que já perdemos, já perdemos essa briga. A briga política a gente já perdeu. O meu medo é a questão da ditadura mesmo, né? E, nesse ponto, o Alckmin tem menos interesse nesse tipo de coisa. O Lula quer muito aquele negócio de se manter no poder por 30 anos e coisa e tal, e conseguir mandar em tudo e não sair nunca mais do poder e controlar a STF, controlar o Ministério Público, controlar todo mundo. O Lula quer muito isso, né? O Alckmin não vai ter tanta força nisso daí. Então, a parte política continua sendo ruim, a parte da economia continua sendo muito ruim, mas menos mal na situação em termos de meter o pé na jaca da ditadura, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas cada vez que o Alckmin fica insatisfeito com o Lula, eu fico um pouco mais satisfeito. Tomara que essa briga deles aumente. Veja, pro Alckmin perseguir o impeachment sendo ministro do Lula, seria até uma incoerência. E por isso que o Lula colocou ele como ministro também, né? Porque vê que fica estranho ele participando do governo, acusar o governo de estar fazendo coisas erradas. Pô, você faz parte do governo. No momento que ele vira só vice, vice decorativo, aí a coisa muda de figura. O Temer, o Michel Temer, enquanto ele era líder do governo na Câmara, ele era vice e atuava na liderança do governo na Câmara, no governo Dilma. Nesse momento ele não se sentia à vontade pra lutar pelo impeachment. Ao contrário, ele continuava perseguindo. Ele falava, não, faço parte do governo, faço parte do governo, tô aqui, eu sou o governo. Então não posso perseguir impeachment. No momento que ele viu que a coisa tava desandando, ele brigou com a Dilma e ele também saiu fora e daí se isolou. Ele ficou no primeiro momento totalmente isolado. Ele falou, não, agora eu sou vice, fico aqui quieto no meu canto, não faço mais nada. E essa foi a deixa pra coisa começar a desandar. Tomara que o Alckmin faça a mesma coisa. Eu tenho ficado muito chateado com o Lula, com essa história toda. Você sabe, o Lula vai botar um monte de gente do Centrão no ministério, mas a verdade é que eu acho pouco provável que ele consiga muito mais voto no Congresso com isso. Ele vai conseguir as lideranças. As lideranças são um problema. Por quê? Tem muita decisão no Congresso que é tomada só pelas lideranças. Não vai a votação no plenário. Então isso ele vai conseguir. Ele vai comprar o Centrão, vai botar esse monte de gente nos ministérios, vai conseguir com o PP e os republicanos. Mas voto mesmo no chão do Congresso, não acho que ele consiga. E como eu falei pra vocês, isso tudo aqui é o Lula querendo fazer isso. Ainda não tá certo não, ainda não tá definida essa história não. Enfim, vamos ver como é que caminha isso daqui. É isso daí, Alckmin. Estão te sacaneando. Vamos botar o pé na bunda desse pinguço de nove dedos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.